Este é um tempo especial, reservado para sua saúde mental e que pode lhe ajudar a prevenir as crises de ansiedade ou que elas se intensifiquem. Vamos lá? A partir de agora, permita-se ser guiado a um exercício de relaxamento, uma viagem revigorante que poderá amenizar o seu estresse e ansiedade. Procure um lugar calmo, confortável, sem barulhos ou perturbações. Desligue a internet, as notificações do celular e sente ou deite confortavelmente. Agora, ouse um olhar em algum ponto ou, se preferir, pode fechar os seus olhos. Então, comece a observar a sua respiração, as inspirações e expirações. Concentre-se em como o ar entra e sai pelas suas narinas, chegando até os pulmões e em como ele movimenta todo o seu corpo. Não tem problema se os pensamentos vierem te distrair. Apenas agradeça por eles terem vindo e volte a se concentrar na respiração. Inspire o ar suavemente, sem pressa, durante 4 segundos. Segure o ar durante 2 segundos. Comece a soltá-lo, ainda mais suavemente, durante 6 segundos. Vamos repetir mais algumas vezes. Inspire durante 4 segundos, segure o ar durante 2 segundos. Em seguida, solte o ar com leveza durante 6 segundos. Inspire. 1, 2, 3, 4, segure. 1, 2, expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, inspire novamente e imagine que você está respirando harmonia e paz. Segure 2 segundos e solte durante 6 segundos. Toda a sua tensão, dores, problemas estão saindo do seu corpo pela sua respiração. Repita. Inspire harmonia, paz, tranquilidade. A partir de agora, não precisa se preocupar em quantos segundos você inspira ou expira. Respire livremente. Deixe seu corpo respirar como quiser. Inspire harmonia, paz, tranquilidade. E em seguida, expire, envie para fora toda a tensão que você ainda sente no seu corpo. Como você se sente agora? Você pode repetir mais algumas vezes, se achar necessário. Até sentir que toda a tensão ou as dores do seu corpo foram embora quando você soltou o ar. Continue a inspirar, imaginando que tudo de bom está chegando e tudo de ruim está indo embora. Em seguida, sinta o seu rosto relaxando aos poucos. Olhos, nariz, boca, orelhas. Permita que esta sensação gostosa desça pelo seu corpo. Agora, está nos seus ombros, dissolvendo todas as tensões. Sinta-se como se todas as tensões estivessem se desintegrando e você vai se sentindo cada vez mais leve. Respire profundamente. Permita que a sensação de bem-estar desça pelos seus braços e pela sua coluna. Os incômodos estão indo embora toda vez que você solta o ar suavemente. Respire. Agora, o relaxamento chegou no seu quadril e desce para os seus membros inferiores, envolvendo as pernas. Essa energia suave de relaxamento vai envolvendo todo o seu corpo, desde a cabeça até os pés e o seu corpo fica cada vez mais leve. Você vai ficando cada vez mais leve. É como se você estivesse flutuando, subindo, subindo, subindo. Sinta o equilíbrio anterior, a sua mente mais silenciosa. Você está flutuando, subindo, subindo. Cada vez mais leve, você flutua e o seu corpo, mente e espírito agora se encontram relaxados. Uma luz azul clara, suave, agora ilumina e envolve todo o seu corpo. Respire profundamente a paz deste momento. É assim que você pode e merece se sentir todos os dias. Viaje cada vez mais fundo para dentro de si mesmo e fique nessa paz por alguns minutos, apenas absorvendo toda a paz e a energia deste ambiente maravilhoso. Respire confesso Amém. Amém. Agora, prepare-se aos poucos para voltar. Mexa suavemente os dedos das mãos e também os dos pés. Respire tranquilamente. Passe as mãos em sua face. Você pode sorrir se quiser. Ao levantar as sobrancelhas, em seguida, mexa o pescoço de um lado para o outro. Você pode bocejar lentamente e abrir os olhos devagar. Como você percebe a sua vida agora? Mas calma e consciente, você está pronto. Cheio de paz e energia. 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 Tchau, tchau.